Bom, vamos achar o Tobias John Drops, e quem não quer? Olha que lindinha trabalhar! Olha! Aumenta o som ali, amiga, por favor. Aí, Tobias. Go live with Tobias. E aí, homem? E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estou super empolgada neste dia de hoje, entendeu? Pra treinar. Muito bem. Tive um domingo de descanso, agora bora lá. É bom descansar um dia também, aí a musculatura recupera, e a gente consegue fazer um treino bem forte. Beleza? Belezíssimo. Vamos usar uma cadeira, os seus halteres. Muito bom. Muito bem. Vamos começar aqui, ó. Joga a mão lá na frente. Deixa eu prender meu cabelo. Relaxa os dedos. Joga a mão lá no alto, estica bem o corpo. Joga o braço pra um lado. Mantém sempre a respiração. Pro outro lado. Pode soltar. Agora, ó. Coloca a mão no chão. Vai lá na frente. Solta o quadril. E volta. Pode fazer três vezes, tá? Lá na frente. E sobe. Isso. Agora, dá uma passada à frente. Estica o braço lá no alto. Deixa a perna de trás bem esticada. Troca a perna. Vamos fazer mais duas vezes, tá? Muito bem. Mão na cintura. Gira o quadril lá na frente, lá atrás. Pro outro lado. A gente vai fazer um treino de força hoje, tá? Deus. Força nas pernas, né? Aquilo os braços tá tudo bom. Tá bom. Pode parar. A gente vai começar agora com abdominal. Uhum. Deixa eu abaixar a câmera aqui. Vai ser assim, ó. Coloca os pés lá em cima. Peraí, porque eu vou te pôr mais aqui perto. Tá toito, meu. Vai. Deu? Pés lá em cima. Aí você sobe. Tenta tocar num pé. E vai alternando. Um pé e o outro. Um pé e outro. E... Boa. São dez em cada pé. Quando subir, solta o ar. Respira. Boa. Muito bom. Vambora. Vamos, 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 vamos. Boa. Paz. Muito bem. Barriga pra baixo. Vamos fazer a ponte. Só que a perna, olha aqui pra mim. Você vai fazer assim, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. As duas juntas, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Aqui. Então, quinze vezes. Contrai bem o abdômen. Sem levantar o quadril. Isso. Sem pressa. Boa. Quatro. Cinco. Seis. Sem levantar o quadril, Anitta. Isso. Boa. Muito bom. São 15, senhor. São 15. Foi. Respira um pouquinho. Fazer o corte. Vamos pro abdominal de novo. Beleza? Beleza. Vamos que vamos. Começando a semana da melhor forma. Isso. Oito. Nove. Dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Muito bem. Respira um pouquinho. Vamos pra ponte de novo. São três assim. São três assim, tá? Uhum. E... Três. Quatro. Cinco. Oito. Nove. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Foi. Ah! Deus. Muito bem. Vamos embora pra terceira série. Se você sentir algum desconforto na lombar, você me fala, tá? Tá. Terceira série, Deus. Terceira e última. Tô empolgada hoje. Vamos lá. Vamos embora, então. Vamos que... Vamos que eu preparei um treino forte, hein? Dois. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Três. Dois. Um. Foi. Muito bem. A última da ponte Contrai o abdômen Dois E Cinco Vamos, 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 vamos Tá acabando Aí Ai Deus Ai O próximo É mais um abdominal Você vai fazer, chama abdominal remador Só que você Tenta fazer sem encostar o pé no chão Vou te mostrar Ó Como se fosse sentar, abraçar a perna e voltar Se precisar encostar o pé, pode encostar Mas tenta fazer sem encostar Eu não tenho interesse em fazer isso, tô brincando Não tô com interesse nisso aí Bora Peraí, vamos lá Eu vou tá aqui, é isso? Isso Aí eu vou fazer assim Isso Pode deixar o braço acima da cabeça, assim, ó Ele acompanha o movimento Isso Boa Cinco Seis Quando subir, solta o ar Vai Sete Oito Nove São quinze Vamos, vamos, vamos Vamos que esse é fácil Agora é Senhor Jesus amado, meu Pai Muito bem O próximo Você vai ficar nessa posição Contrair o abdômen E vai fazer isso aqui, ó Desce Desce Pra quê? Pra quê esse? Esse trabalho Trabalha bastante o braço, o tríceps Também o abdômen Ah, mas meu braço não vai ver não Ninguém vai ver Vai, eu desço Isso aqui Dois Depois você vai trocando o braço Isso Sem pressa Contrair o abdômen Força Só doze Vamos Força Vamos Ai, morri, morri, morri Morri, cara Muito bom Muito bom Muito bem Calma Não tô mais empolgada Passou Eu tô morta Acabou pra mim Obrigado Foi um prazer Até a próxima Bora Ai Quatro Muito bom Cinco Seis Tô olhando Bora Vamos 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 Não é você Não Ai Muito bom Meu Deus Ai O braço O braço Meu Deus Segunda Segunda série do braço e abdômen Vou contar, hein Um Dois Três Sem pressa Quatro Eu tô com pressa Vamos, vamos, vamos Mais uma, mais uma Só mais uma Vai Ai, Jesus Amado Senhor Ai Muito bem Respira Respira Falta uma série dessas Do abdômen E do braço Não é verdade Não é verdade Depois a gente vai pra perna Ok? Ok Sem levantar o quadril Tô muito alto Ai, meu Deus Três, dois, um Bora Um E Sete Oito Perfeito Vamos Nove É a última dessa Onze Doze Mais uma Muito bem Ai, Jesus Vamos lá Falta a última Doce Do braço Da ponte Desse inferno Aqui Isso Boa Muito bem É o último Vamos Não tenho mais força Não tenho Não tenho Ai, Deus Ai, meu braço Bebe uma aguinha Você viu que você depender do meu braço Eu caio Eu morri Acabou Se tiver um penhasco Me prende pela perna Se prender pelo braço Eu morro Por isso tem que treinar Tem que ficar com ele forte Tô tentando Não tá dando certo Por enquanto Agora Agora A cadeira Você vai fazer assim Coloca o pé Aqui em cima Agacha Um, dois Sobe Agacha Um, dois Sobe Agacha Um, dois Sobe Pegar um pezinho Pode ser Pega um pezinho Pode ser aquele Aquele amarelo Ah, muito leve Eu já tô já Eu já me avancei Já, meu filho No treino Tá de sacanagem Assim que eu gosto É isso aí Aí eu dá pra fazer aqui Não dá? É a mesma coisa, né? É É até melhor Porque não machuca o pé Tá Boa Faz um tempo lá embaixo E sobe Isso Três Pode descer um pouquinho mais Isso Cinco Desce mais, Anitta Nove São doze Isso Dez Onze Foi Foi doze já, meu filho Ai Eu sei Traz a cabeça Isso Boa Dois Vai lá embaixo Capricha Três Três Vai Bora Tem que descer Dois Tô descendo, cara Vamos Dez Ah, Jesus Onze Vai Eita Foi Ai Agora Esse peso Azul Você vai fazer assim Apoia aqui na cadeira Inclina o tronco Faz uma remada E volta Vai ser o azul por nada Nesse mundo, né? Queridão Vai ser o verde Vai ser o Amarelo Não Não vem com esse peso Amarelo Tá Vai ser o verde Tá Vai Me ajuda Eu vou apoiar na cadeira Isso Vai inclinar Inclinar o tronco Puxa E volta Isso Cinco Isso aí Seis Acho que tá leve, hein? Você não sabe de nada Dez Vamos até Vamos até quinze Bora Quinze Foi Foi Troca Jesus Meu Deus é cordioso Meus braços estão prontos Pra quem, meu menino? Isso 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 aí Dois Três Sem olhar pra baixo Isso Boa, vamos Oito Foi Foi? Foi Olha E agora? Volta lá pra perna Volta lá pra perna É Deixa eu te mostrar uma coisa Ó Tenta Tenta descer Até fazer um ângulo de noventa graus Aqui na perna da frente Porque se ficar muito curto Fica um movimento incompleto Sacou? Ok Uhum Show Bora Segunda série Eita Um Isso aí Boa Sim Ai Vamos que vamos Oito Dez Onze Ai Doze Muito bem Ai Jesus A outra perna Um Três Sete Vamos Anitta Força Vamos 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 Tá acabando Ai Acabou 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 Ai 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 Deus 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 Segunda do braço A pessoa Que só reclama Esse verde aí são quantos quilos, você sabe? Menor ideia Mas é o que eu tô aguentando agora, filho É o do momento Então vai Três Quatro Quatro Muito bom, vamos Doze Até quinte Treze Foi Outro braço Três Oito Muito bom Esse tá leve Mas tá bom Pode fazer Não tá leve não, cara Não tá não Não está Não tá não Ai Tá queimando Meu braço Fala com meu braço Eu falo aqui Você não acredita em mim Vamos pra Terceira da perna Cara, o cachorro Deu uma cagada aqui Que tá cheirando Como é que pode um cachorro Desse tamanho Fazer um cocô tão fedido Meu Deus Tá vindo assim Tá entrando na minha alma O cheiro dessa cagada Ai, fala A terceira da perna Você esqueceu? Ai, meu Deus Esqueci, né? Esqueci Terceira e última dessa Tem que fazer o tempo Lá embaixo Curtir e sobe Ah, é? É Meu Deus É Isso Lá embaixo Vamos Força É a última Onze Foi Um E Três Cinco Vamos, vamos, vamos Nove Lá embaixo Dez Um Ai Foi Ai, caraca Maluca Boa A última do braço Três Três Isso 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 Ai Doze Três 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 Cinco Caraca Tô tremendo A última, hein? Boa Boa Dois Três Três Cinco Seis Três Vamos, 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 vamos Dez Tá acabando Treze Ai 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 Jesus Muito bem Mesmo Agora Aquela Eu fiquei De perna Bamba Não sei o que Não sei o que lá De perna Bamba Podemos? Podemos Agora Agora você vai pegar O peso azul Um em cada mão Só segurar ele aqui Agacha Um, dois Sobe Agacha Um, dois Sobe Agacha Um, dois Sobe Como Como você não vai fazer exercício de braço Então pode ser o peso maior Que ele vai servir só como carga mesmo Graças a um bom Deus Vou dar um descansinho do seu braço Mas depois tem mais, tá? Isso Boa Isso aí Acho que pode descer um pouco mais, hein? Isso Aí Sete São quinze Bora Oito Nove Isso aí Treze Quatorze Foi Agora Mão no banco Fazia aquele de tríceps Que já conhece Tu falou Que não tinha braço, cara Tu falou Era mentirinha Ele dá uma Pode ser doze só, tá? De dez a doze É direto, tá? Sem parar embaixo E Boa Isso aí Cinco Sete Olhando pra frente Dez Boa Onze Fui Bora Tô indo Tô indo Lembrando que são quinze Faz o tempo Curto lá embaixo E sobe Dois E Um Dois Cinco Isso aí Perfeito Oito Muito bom Nove Dez Vamos que tá acabando Treze Lá embaixo Foi Foi, cara Muito bem Ficou fácil esse Ou tá bom? Só pra eu Tenho uma ideia Não Meu braço Não, meu braço Não tá aguentando nada Acho que na próxima Eu vou botar A Caneleira Aqui assim Meu braço já tá triste Ele não vai conseguir nem Aússar hoje Vou levantar o garfo assim Bora Segundo do braço Tenta manter o quadril Bem perto do banco, tá? Isso Boa Cinco Seis Onze Foi Boa Falta a última da perna Quanto quiser, tá? Eu não quero Agora você for Nós vamos Banchel off trail Vamos, né? Lá vamos Bora lá Isso aí Três Seis 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 Foi Não sei Eu não tô Com tão Foi Quinte Muito bem Falta a última do braço Acabou o treino Tchau, né? Cara Eu duvido Você encontrar uma pessoa Que faça o treino Reclamando mais do que eu Não tenho Olha, é difícil Eu reclamo muito Mas pelo menos Você reclama Mas faz, né? É isso aí Isso é minha vida Isso é meu mundo O importante é fazer Bora Direto Ah, é direto É, isso é direto Três E Seis Isso aí Bora Sete Dez Foi Agora Você vai Você vai fazer Conhece o Stiff Sabe como faz, né? Sabe? Você vai pegar o O peso azul Movimento esse aqui, ó Desce o tronco E sobe Desce o tronco E sobe Cuidado sempre com a lombar Tá? Não pode fazer isso aqui E tenta Uma dúvida É, eu dou O joelho um pouco Ou eu deixo ele esticado? Pode dobrar um pouco Mas bem pouco Tá O azul é o maior Que você tem? É Tá E vamos ficar felizes Esse aí é o mais pesado? Acho que não, né? Peraí Deixa eu ver se o outro É o mais pesado Não, é o azul Ai Ai Quase que era na mão Ó Os pés Ficam Olha aqui pra mim Fica paralelo, tá? Não pode ser a perna aberta não Tá Pode descer devagar Sem pressa Bem lento Isso aí Cinco Boa Oito São quinze, tá? Nove E Doze Treze Quatorze Foi Solta o pezinho E agora a gente vai marcar aqui, ó Eu tô numa pilastra aqui, ó Encosta Trinta segundos Acertado Brincadeira Só trinta Molezinha Onde é que você vê o que eu mostro aqui? Tá dando Isso aí Beleza Bora Fácil, né? Não Não é tão fácil, Sila Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Foi Muito bem Queimou? Pegou Bora pro stif Arruma um relógio pra mim, por favor Segunda, hein? Faz de frente pra mim A perna tá muito aberta Ok Um Um Boa Controla sempre a velocidade São quim Deu uma travadinha aqui no seu vídeo Eu perdi a conta, tá? Uhum Obrigado Boa Isso aí Muito bem Trinta segundos de isometria Se quiser colocar um pesinho no colo Também pode, viu? Jurou Tô marcando Bora Trinta segundos E aí, tudo bem? Tô concentrado Quim de segundo Bora Vamos lá, meu Deus Até o final Dez Cinco Quatro Três Dois Um Foi Muito bem É a plateia A plateia Jum O que tem agora? Vai voltar? Falta um Falta uma Terceira Do agachamento São quinze repetições Ah, desculpa Do stif Falei errado Dois Isso aí Três Boa Seis Sete Devagar Desce devagar Oito Boa Isso aí Muito bom Bora Treze A última Foi Trinta segundos Valendo Bora Respira normalmente Quinze segundos Tá acabando Vambora Cinco Quatro Três Dois Um Foi E aí Fala comigo Acabamos Acabamos Fala que eu discuto Não, acabamos Aquela bola azul lá atrás É de É aquela bola Tipo de pilates Então vamos usar ela também Legal Ela acabou de arrancar a tinta Na minha parede Diz aí Primeiro você vai fazer assim Tira um pé do chão Eleva o quadril Dez com a perna Dez com a outra Dez com as duas Certo? Depois você vai colocar Em cima da bola Levantar o quadril Puxar a bola E voltar Puxar a bola E voltar Com as duas pernas Vamos por partes Pera Dez com a perna É só porque deu uma falhadinha Mas eu acho que eu entendi Primeiro é sem a bola Elevação de quadril Unilateral Vou deixar a bola É isso? Isso Sem pressa Calma Muita calma Muita calma nessa hora Isso Boa Dez com a outra E dez com a outra São quantas em cada perna? Dez Tá, dez em uma Dez em outra Dez com as duas Isso Eleva o quadril lá em cima Contraia o glúte Aperta ele Isso Boa Nove Foi Isso Contraia o glúteo Lá em cima Três Isso Foi 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 Meu Senhor Jesus Ai Agora Coloca os dois Os dois pés Em cima da bola Deixa eu chegar um pouquinho Deixa eu chegar um pouquinho pra cá Isso 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 aí Quadril lá em cima Boa Três Devagar Seis Isso Mantenha o quadril lá no alto Vai Vamos Esse trabalho é bem posterior da coxa Bora Ai 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 Chega Chega Muito bem Sentiu bem posterior da coxa Eu sinto Eu sinto A morte Chegar Ai Acabou Tchau Semana que vem galera Essa foi a primeira série Bora Para a segunda Ai Meu Deus Eu não mereço Mas ó Tá acabando Ai Que alegria Que coisa boa Relembrando Unilateral Dez repetições Vai E Pode deixar Essa perna Do alto Mais longe De você Um pouco Longe Do seu tronco Isso Isso Boa Isso aí Lá em cima Vai Cinco Boa Oito Nove Oito Oito E Dois Três Muito bom Oito Nove Dez Foi Tá fácil Não 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 Tá fácil Fala a verdade Fala a verdade Não 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 Tá fácil Não Tem vários Xingamentos A cabeça Segura o quadril Lá em cima Vai Isso Boa Isso aí Vamos Vamos Tá acabando Já foi meu filho Quantas são Dessas aqui São dez Também Ah tá Então já acabou Muito tchau Tchau Vai Pular a bola Respira um pouquinho E falta A última E aí Acabou o treino Não Aí vai faltar Só um Aquela que já Perguntou a primeira A gente Acabou Vai faltar Só um Isso Boa Seis Nove Lá em cima Vai Dois Isso Seis Sete Oito Dez Dez Nove Oito Sete Cinco Quatro Lá em cima Vai Três Dois Um Muito bom A última Com a bola Pode deixar a bola Mais perto De você Um pouquinho Isso Boa Um Dois São dez Quatro Cinco Segura o quadril Lá em cima Seis Oito Nove Dez Ai 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 O que eu tenho agora Cara Só falta um Um exercício Pra fechar Pode ser Pode não Já tô aqui Você vai fazer assim Ó Agacha Um Agacha Um Dois Sobe Agacha Um Dois Três Sobe Agacha Um Dois Três Quatro Só Até dez Beleza Não vou nem responder Que raiva Ó Eu vou achar Que é pessoal Então assiste as outras aulas Pra você me ver reclamando Um Eu tenho visto Bora Um Dois E Um Dois Três Um Dois Três Quatro Postura Vai Um Três Quatro Cinco Boa Vai Dois Quatro Cinco Seis E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Meu Deus Vamos 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 Que tá acabando Cinco Sei Eu não sei Sete Oito Mais Um Dois Três Postura Vai Sete Oito Vou ficar lá embaixo Eu vou voltar nunca mais Um Três Três Cinco Seis Sete Oito Oito Nove Jesus Caraca Mano Vai Ai Cara Muito Bem Acabou Acabou Ai Nossa Senhora Gente Muito Obrigada Até a próxima Fimara Tô aqui Tô aqui Tendo Já mais Do mundo Fizemos um treino de força Obrigado Beijo Tchau Tchau Tchau